Oi galerinha, tudo bem com vocês galerinha? Galerinha, hoje nós vamos aprender o som dos animais da fazendinha de brinquedo aqui no canal Crescendo com Felipe, não é mesmo Wood? É, hoje nós vamos aprender o som dos animais, do cavalinho, da vaquinha, da onça, do dinossauro, do pintinho, do cavalinho e vários outros bichinhos, é isso aí galerinha, galerinha, é o seguinte, vocês sabem me dizer qual é o som do animal dessa onça aqui, desse leopardo, qual é o som galera, diz aí, qual é o som, olha como é que vai ser o somzinho dele, É, é isso aí galerinha, muito bem, olha aí galerinha, agora eu vou mostrar para vocês como é o som de uma girafa, mostra aí o som de uma girafa, Ô Felipinho, o somzinho de uma girafa, olha só galerinha, você sabe qual é o som de um pintinho desse Felipe, você sabe? Coloca aí como é o somzinho de um pintinho, o som desse animal, Olha só galera, olha o bichinho que eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha como ele é lindo galerinha, olha qual é o som dessa vaquinha aqui, ó, Que linda! Ah, aqui ó, tem outra vaca aqui, ó, vou mostrar a vacuna bem grandona, essa aqui, ó, Olha, mostra aí o som dessa vaquinha aqui da leite, olha aqui, ó, Qual é o som dessa vaquinha branquinha? Muito legal, né galera, esses vídeos aqui do som dos animais, muito, muito, muito legal, Mas, eu gosto, sabe de que? Do som do animal, desse animal aqui, desse cavalo branco, Mostra aí, mostra aí, vem cá Felipinho, qual é o som desse cavalo? Mostra aí o som do animal cavalo, olha como ele é lindo, Gente, eu adoro o som dos animais, esse vídeo é muito legal, Olha, qual é o bichinho que gosta de lama? Esse porquinho galera, olha o rabinho dele, Felipe, segura esse porquinho Felipe, Você sabe qual é o som do animal do porquinho? Esse aqui quebrou a perna na mão Ah, esse aqui está direitinho, qual é o som do animal do porquinho Felipe? Do porquinho, olha só como ele é lindo, mostra aí o somzinho do animal do porquinho Olha aqui a nossa ovelhinha da fazendinha do Felipe, Mostra aí o somzinho dessa ovelhinha linda, toda branquinha Eu adoro ovelha galera, tão linda Mostra aí pra galera o som, um hipopótamo que adora água Eu quero saber o som desse hipopótamo É isso aí Felipe, olha só esse gorila Olha, qual será o som Felipe do gorila? Quem adivinha como é o som de um gorila? Olha só, olha, é um macaco chefe Felipe Segura ele aí Felipe É um macaco Isso aí E eu tenho também, Felipinho, um camelo Felipe Você sabe, Felipinho Que o camelo gosta de andar na areia Ele vive no deserto, Felipinho O camelo, olha como ele é lindo Que qual é essa, Felipe? Amarela É um camelo Felipe, segura aí o camelo Vamos mostrar o som do camelo Ah galera, falta mostrar pra vocês o som desse dinossauro Aqui é um tiranossauro Rex, Felipe Aquele grandão gigantão E ele viveu há não sei quantos milhões, Felipe Você gosta de dinossauro, Felipe? Vai Ele vai morrer Eita, olha o tamanho dele, Felipe Eu vi a cabeça dele Ih, você tá rodando a cabeça dele Meu Deus do céu Cuidado, Felipe Com o dinossauro Ele é lindo É isso aí galera Vai se inscrevendo logo no canal Que aqui você encontra os melhores vídeos educativos pra criança Se inscreve aí que aqui é mais uma mãezinha brincando Ensinando pro seu filho os bichos da fazendinha Os bichos selvagens, os animais Porque o Felipe adora E eu vou mostrar pra vocês o último animalzinho aqui Que quase todo mundo tem esse animal em casa É o cachorro, Felipe Qual o sonzinho de um cachorro, Felipe? Mostra aí Uau, uau, uau Não é isso que ele faz? Olha, ele é lindo Deixa eu mostrar Mostra aí o filho dele Ah, o Felipe tá mostrando aqui Filho do cachorrinho Mostra aí produção O sonzinho do animal Cachorro Esse aqui é pintado É isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Educativo, vídeo muito legal Aqui na fazendinha do Felipe É, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Eu tô muito feliz Gravando esse vídeo Ui, 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 o Felipe vai Felipe, você me derrubou, o Felipinho É isso aí galera Não esquece de se inscrever Deixar aquele like Um beijo Manda beijo, Felipa, galera Vai Felipinho Aí Ui, 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 ui E aí E aí Obrigado.